A nova lei do gás pretende quebrar monopólios, aumentar a concorrência, reduzir custos e beneficiar o consumidor. São regras transparentes e inovadoras que devem atrair a iniciativa privada. Para a próxima década, a estimativa é de 74 bilhões de reais de investimentos. Com tanta gente trabalhando em casa durante a pandemia, um hábito antigo do brasileiro voltou a fazer parte do dia a dia, o uso do fogão no preparo das refeições. E nessa hora, o gás não pode faltar. E ele também é essencial na avicultura, para aquecer o ambiente, e na indústria, para a fabricação de cerâmica. E na busca de garantir gás de qualidade para todos, a um custo mais baixo, o governo federal sancionou a lei que vai quebrar monopólios e facilitar a concorrência. A nova lei oferece também segurança jurídica, um atrativo a mais para investimentos privados. Estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, indicam um potencial de investimento de 74 bilhões de reais em infraestrutura na próxima década. A nova lei inspirada na legislação da União Europeia contou com o apoio da indústria e da sociedade civil. O texto facilita a autorização para o transporte de gás natural pelos dutos e para a estocagem subterrânea. E foi permitido o acesso de terceiros aos gasodutos e aos serviços de tratamento, processamento, transporte e distribuição. Os resultados já estão aparecendo. Não só o número de empresas interessadas no carregamento, comercialização e importação de gás natural tem aumentado, como vários empreendimentos estão sendo implantados.